A pandemia do coronavírus mudou a rotina da Polícia Militar do Paraná. Para se ter uma ideia, o número de denúncias pelo 190 quase dobrou, após a publicação das medidas preventivas, a propagação do vírus. A Polícia Militar recebeu, então, uma nova solução para desafogar a linha telefônica e facilitar denúncias relacionadas à Covid-19. Trata-se do aplicativo Emergência Paraná. Nós resolvemos agora, no período de pandemia, até porque esse meio de comunicação com a instituição permite ao cidadão ter mais informações, adequar o fluxo e trazer esse fluxo, que antes poderia ser aberto à ocorrência dentro de outros, no fluxo do aplicativo, para um fluxo específico de Covid, para facilitar o diálogo com a população nessa situação tão grave que é a do coronavírus, mas também para que a gente deixe o canal 190 para aquelas situações que efetivamente apresentem risco à vida das pessoas. O aplicativo já recebeu 417 acionamentos desde o início do mês de junho aqui no Estado e 80% das denúncias ocorreram somente no feriado de Corpus Christi, quando a Polícia Militar do Paraná recebeu 322 denúncias por conta da aglomeração de pessoas e o desrespeito às medidas sanitárias. Quase metade das denúncias foram registradas em Curitiba, que é seguida por Foz do Iguaçu, São José dos Pinhais, Londrina e Maringá. Praticamente a gente consegue receber todo tipo de denúncia no aplicativo. Agora o mais importante para nós, efetivamente, é quando ocorrer um descumprimento de alguma medida sanitária e que isso também acabe por se comunicar com outros delitos. Além das denúncias da Covid-19, a Polícia Militar recomenda que casos de perturbação do sossego e infrações de trânsito, por exemplo, sejam abertos pelo aplicativo, que está disponível para download nos 399 municípios do Paraná. Basta baixar o aplicativo, ele está disponível para o Android e para o iOS, a pessoa faz o cadastro dela através do site do governo e passa a poder abrir em questão de segundos a ocorrência. O aplicativo nos permite também o envio de fotos e filmagens e se essa ocorrência, porventura, não puder ser atendida imediatamente, em razão da priorização que nós temos de outras ocorrências mais graves, de qualquer maneira, aquela foto e aquele vídeo vão estar arquivados ali para posteriores apurações. Música 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 Música